Olá, professores! Bem-vindos ao ambiente da atribuição de aulas online da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Neste momento de manifestação de interesse, se você, professor, já tiver aulas atribuídas, é muito importante que tenha em mãos seus horários de aula, a fim de conferir sua carga horária semanal e também para saber com certeza quantas aulas ainda você poderá assumir. Ah, não se esqueça de incluir nesse total as ATPCs. Neste tutorial, você, professor, terá informações de como manifestar seu interesse em aulas vagas, aulas livres ou em substituição das escolas. Vamos ao passo a passo? Primeiro, acesse a plataforma SEDE, colocando seu login e senha. Observe o menu à esquerda. Ali, encontra-se o botão Atribuição Online. Clique nesse botão e na opção Manifestação de Interesse. O sistema mostrará informações do professor, como diretoria, UAD Classificação, CPF, RG, todas as disciplinas nas quais o professor está licenciado ou habilitado, ou seja, as disciplinas que constam de sua formação curricular. Nesta etapa de manifestação de interesse, o professor irá se candidatar para lecionar em aulas vagas. Para isso, é necessário clicar no ícone abaixo da opção Selecione. Em seguida, aparecerá uma mensagem de boas-vindas para o professor. É de extrema importância que você, professor, leia atenciosamente todas as informações contidas nessa imagem, sobretudo aquela que diz Não será possível desistir de uma atribuição após o término da data base para esta fase de atribuição. Ao término de sua leitura, clique em Próximo. Serão feitas algumas perguntas. Qual o máximo de aulas que você deseja ser atribuído? Selecione a opção. Observe que os números vão de 1 até 32. Em quantas escolas você pretende atuar? Selecione a opção que melhor se adequar à sua disponibilidade. Está ciente dos termos da resolução? Uma mensagem de dados salvos com sucesso aparecerá. Clique em Fechar e siga para a próxima etapa. Na tela subsequente, observamos duas caixas. Uma com os dados do professor e outra para a pesquisa. Na caixa Pesquisa, o professor poderá selecionar uma escola específica ou fazer a pesquisa por disciplina. Caso o professor não selecione uma escola, todas as escolas com aulas vagas, livres ou em substituição para aquela disciplina aparecerão abaixo da caixa Pesquisa. Feito o filtro, clique em Pesquisar. Caso não exista aulas vagas para sua seleção, aparecerá a mensagem Nenhum registro encontrado. O próximo passo é fazer escolha das aulas que deseja ter atribuídas. Faça a escolha clicando no checkbox, como mostra o exemplo. Professor, tenha também em sua estratégia de escolha o tempo de deslocamento entre uma escola e outra. Ao fazer a sua manifestação de interesse, para o professor titular de cargo efetivo, abrirá a opção de escolha entre carga suplementar ou ampliação de jornada. Feita a escolha pertinente, clique no botão Confirmar. Uma nova tela surgirá trazendo algumas orientações e solicitando a confirmação de suas escolhas. Professor, você também pode organizar suas escolhas, aulas e escolas por ordem de prioridade. E se resolver excluir algumas aulas, este é o momento. Quando sua manifestação de interesse estiver completa, clique em Salvar. Completada a escolha, aparecerá a mensagem de Dados salvos com sucesso. Clique em Fechar e siga para a próxima etapa. Professor, você pode clicar no botão Voltar para acessar a página inicial. Surgirão novos ícones, Editar e Visualizar. Em Editar, o professor pode alterar as suas informações feitas em sua manifestação de interesse, tais como a carga horária máxima, a quantidade de escolas. Aqui, você poderá também indicar a sua ordem de preferência em relação às escolas que pretende ter aulas atribuídas. Caso faça alguma alteração, clique em Salvar, para que esses novos dados passem a valer a partir daquele momento. Em Visualizar, o professor pode consultar os dados que inseriu e ou editou. Nosso vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tutorial.